O que que você, eu não vou nem falar taticamente agora, eu tô falando assim, em termos logísticos, da primeira vez, né? Vocês foram com uma entorragem ali de 15, né? Foi um timaço, 15 pessoas, vocês chegaram, se eu não me engano, com três semanas, né, Jules? Ou foram duas semanas? 15 dias, né? A gente chegou exatamente 15 dias. É, duas semanas, duas para três semanas. Pretendem fazer algo diferente dessa vez, chegar um pouco antes, menos gente. Outra coisa, a estrutura de brasileiros lá, cara, o Carlão tem falado isso muito no Papo de Luta, né, que lá tem muito brasileiro em Abu Dhabi e tal, apesar de ser um território, entre aspas, hostil, islâmico e tal, também tem esse lado de terem muitos brasileiros dando aula lá, né? Essa coisa do onde vocês estavam treinando, vão mudar alguma coisa que fizeram da primeira vez, em termos logísticos? Cara, em relação à ida, né? A gente sabe que isso é muito particular, tá? Então, muita gente fala, não, o Charles tem que ir três meses antes, tem que ir amanhã. Tipo, esse é muito de pessoa. Por que eu não te falo isso? Pô, o Efraim lutou no Japão, nós chegamos na semana da luta. O Alan lutou no Japão, chegamos na semana da luta. O Elvis estreou na Austrália, pegou a luta em cima da hora. Chegamos três dias na pesagem, fez um lutão, venceu a luta. Então, assim, é muito relativo, tá? Isso é muito relativo e depende muito de cada um. O Charles, por exemplo. O Charles é um cara que ele não gosta de falar longe de casa. Não gosta, não gosta. O Charles, ele gosta de dormir na cama dele, na casa dele. Ele gosta de fazer todo o treinamento dele, todo o campo dele, sem exceção para uma luta, dentro do tatame nosso, próximo a toda a nossa equipe, que são 50 atletas. Manter a priorização de preparação física dele, dos spars, das manoplas, o recovery. A gente gosta de manter tudo o melhor possível. Ele se sente bem todo dia, poder sair do treino antes de dormir. Pô, ir lá, dar um beijo na filha dele. Você entendeu? Então, é uma coisa que faz bem para ele. Então, nós estamos ajustando ainda quando nós vamos ir, tá? Mas podem ter certeza que o dia que nós resolvermos ir, vai ser o dia realmente que vai ser melhor para o Charles. Porque, assim, se nós tivéssemos indo lutar na cidade do México, que a altitude é muito diferente, aí com certeza. Quando a altitude é muito diferente, atrapalha muito. Porque você puxa o ar, o ar não vem. Mas em Abu Dhabi, cara, graças a Deus, a gente se adaptou muito bem. O Charles é um cara que ele se adapta muito fácil aos fusos. Porque o Charles é um cara que ele dorme bem no voo. Ele dorme bem de dia, ele dorme bem de noite. Então, ele consegue, sabe, rapidinho. Ele, pô, chegamos de dia, ele segura para dormir à noite. E ele já acorda no dia seguinte sem despertador. Ele já acorda no time dele, é impressionante. Então, assim, pô, chegamos de noite, ele já chega e dorme. Para acordar já no time dele de manhã. Então, o Charles é um cara que se adapta muito bem ao fusorário. Em relação à quantidade de pessoas, estamos vendo ainda. Hoje nós estamos com 11 atletas assinados com a Zufa, a empresa UFC. Então, são muitos atletas. Temos muitas lutas pela frente. Então, a gente vai ver toda essa logística. Se tem necessidade de 15 atletas, se vai 10, se vai 6. Então, a gente vai estudar ainda a melhor maneira de ir, as melhores pessoas para ir. Nós vamos fazer todo o estudo, juntamente com o Charles. Vou sentar com ele, vamos tomar um café, vamos conversar. Na verdade, já estamos conversando, tá? Já está quase tudo pronto. Eu só não vou falar ainda, porque a gente falta definir alguns detalhes. Mas, assim, pode ter certeza que tudo que vai ser feito é por vontade do Charles. Isso vocês podem ter certeza absoluta.